Nós vamos conversar com o analista político do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Neuriberg Dias. Bom dia, Neuriberg. Acho que estamos com um probleminha de áudio aqui. Olá, Neuriberg, você me escuta? Te escuto. Opa, agora sim, Neuriberg. O DIAP lançou um prognóstico sobre a futura Câmara dos Deputados. Eu queria que você desse detalhes aqui, eu já li, vi aqui algumas coisas interessantes que a gente pode desenrolar no decorrer da entrevista, mas de uma forma geral, que tipo de projeção a gente tem para a formação da Câmara dos Deputados, que vai ser definida agora, no próximo domingo? Isso. O que a gente tirou de conclusão mais geral em relação à futura Câmara dos Deputados e ao Congresso Nacional é que vai ser muito parecida com a atual, que está concluindo a atual legislatura. Ou seja, a renovação vai estar em torno de 40% a 45%, ou seja, abaixo da média, que é de 52%, comparando as últimas três eleições. E a renovação vai vir mais por circulação de poder, ou seja, parlamentares que não são novatos, ou seja, não têm um histórico de eleição. Pelo contrário, são aqueles que vão ter um histórico de eleição, ou seja, ex-deputados, ex-senadores, principalmente deputados estaduais, assumindo o posto de deputado federal. Então, a renovação no Congresso Nacional a gente chama que vai ser relativa, ou seja, quem vai ocupar as cadeiras, os novos, já vão vir com experiência, enfim, ou vinculados já historicamente a setores econômicos, social, ou tradicionais, advindo de famílias tradicionais, e até vinculados a alguns segmentos, como policiais, e até vinculados à religião, enfim, principalmente voltados ali para a bancada evangélica. Então, no próximo Congresso Nacional, a gente tem essa perspectiva de ter pequenas alterações, por conta de você ter um número muito alto de deputados tentando se manter, se reeleger. Hoje, só para ter uma ideia, dos 513, 446 tentam permanecer no Congresso Nacional, e, de certa forma, isso é combinado com as regras eleitorais, o fundo eleitoral, que é um dos mais altos, comparativamente, e além das vantagens que esses parlamentares têm em função de tal mandato, eles garantem, né, ali na corrida para garantir a cadeira, uma vantagem em relação aos novatos. E os novatos, como você vê nas listas de candidaturas, efetivamente, são ex-parlamentais, ou aqueles com alguma experiência já, ou na esfera federal ou estadual. Então, efetivamente, a gente tem, apresenta uma tendência de uma baixa renovação, né, e, consequentemente, o próximo presidente da República vai ter um Congresso aí bem conhecido, né, caso se mantenha o atual, ou havendo alternância de poder, né, com a eleição, principalmente do presidente Lula, vai ter um Congresso já conhecido, digamos assim. Berg, quando a gente vê aqui o relatório do DIAP, a esquerda deve crescer moderadamente, segundo a análise, né, chegando a 162 parlamentares, o que seria um acréscimo de pouco mais de 30 em relação à atual legislatura, mas a centro, o direito, o centrão conseguiriam manter força no legislativo com algo entre 186 a 298 deputados federais. Como que se projeta, a partir dessa composição, um eventual governo do ex-presidente Lula, né, tendo que negociar com o centrão? Você acha que justamente o fato de virem políticos mais conhecidos, dentro desse termo circulação de poder, que o DIAP utiliza, pode acabar facilitando um pouco a negociação, mesmo fora do âmbito da esquerda, na Câmara dos Deputados, né, Uriberg? Perfeito. O que a gente pode tirar, de fato, desses números, é que o próximo presidente vai ter que montar uma grande aliança com o Congresso Nacional. O que tem de diferente, tem que ser observado, é que o atual presidente montou mais essa aliança voltada ao centrão e sem nenhuma base, sob o ponto de vista de política pública, enfim, em cima de um programa de governo. A diferença é que, com a eleição do presidente Lula, possivelmente ele vai buscar ali, montar uma aliança em cima de um programa, né, e em cima ali de um trabalho tentando retornar, principalmente ali, o orçamento para a mão do Poder Executivo. De fato é que ele vai contar com a base inicial, inclusive talvez até maior, em relação à primeira eleição do presidente Lula, algo em torno aí, como foi colocado, de 162, podendo ser um pouquinho a mais. Então a gente está considerando só os partidos ali da esquerda que estão compondo a coligação, mas quando você agrega o MDB, o PSD, possivelmente até alguns partidos do centrão, né, vindo a compor um novo governo, você consegue ali uma margem próxima a 308 votos que possibilita uma governabilidade. Eu acho que a diferença é em relação ao diálogo, né, Vamos comparar aqui o Jair Bolsonaro, quando foi eleito, ele foi com uma perspectiva totalmente diferente em relação ao Congresso Nacional, por conta do ambiente, ou seja, ele foi para uma pauta de sistema e confrontando, né, e acirrando a crise política com um poder legislativo. Diferentemente agora, ambos, em especial o presidente Lula, ele vai buscar uma aliança, como tem buscado fora do Congresso Nacional, possivelmente isso recai, né, assim, pós-eleição, para dentro do Congresso Nacional, de buscar uma aliança de imediato para compor aí uma base mínima, que eu acho que seguramente com os partidos que estão ao redor ali e que não deram posicionamento no primeiro turno vão dar e, consequentemente, aí pode-se inverter uma base inicial, até confortável para o presidente Lula, para poder não avançar em toda agenda, mas começar a implementar a curto prazo e conseguir um acordo junto aos parlamentares, ao Congresso Nacional, para ter uma agenda positiva, como são os principais problemas atuais do país. Agora, muitas vezes as pessoas não entendem o mecanismo para se votar em deputado federal, né, Uriberg? E houve uma mudança importante na legislação de 2018, que também vale para a eleição de 2022, para limitar o efeito dos chamados puxadores de votos. A gente teve, inclusive, um caso bastante curioso em 2002, né, quando o deputado Enéas Carneiro se elegeu aqui para ter, e a sua votação bastava para trazer ainda mais seis deputados junto com ele, né, inclusive teve um que foi eleito praticamente sem votos, né, e mesmo assim foi a Câmara Federal. Depois, por conta disso, houve essa mudança. Eu queria que você falasse a respeito dessa mudança, que acaba limitando esse efeito de ter aquele candidato que tem muitos votos e acaba puxando outros junto com ele, né, Uriberg? É, de fato, a eleição atual, ela tem duas novidades. Uma, fim das coligações. Então, desde 1985, os candidatos se amparavam nas coligações para garantir votos, para converter em cadeiras para o Congresso Nacional, e de lá para cá, essa legislação foi se aperfeiçoando, chegando atualmente em uma eleição que não vai ter as coligações, ou seja, com o fim das coligações, e uma regra nova do qual ainda limita mais ainda essa figura do puxador de voto. Por quê? Porque hoje já há um limite de 10%, né, que o candidato tem que ter em relação ao consciente eleitoral de votação. E também exige, agora, para a distribuição das sobras, ou seja, são aquelas cadeiras remanescentes que não foram ali na distribuição do consciente eleitoral ocupadas pelos partidos. Então, essas sobras, né, que não foram ocupadas na primeira divisão, elas passam a exigir não mais 10%, mas 20% de uma votação mínima desses candidatos, e exige ainda 80% do partido em especial para distribuir, para concorrer a essas sobras, né. Só para ter uma ideia, para quem está acompanhando, você vai pegar um estado de São Paulo que tem 70 cadeiras, por exemplo, em média, 20 a 25 cadeiras são distribuídas pelo sistema de sobras, ou seja, a grande maioria é distribuída pela primeira divisão e a segunda maioria pelas sobras. Então, isso, como não tinha uma regra para desempenho mínimo dos partidos e nem para os candidatos, isso vai dificultar mais ainda para quem tiver uma baixa votação de ocupar essas cadeiras. Eles só podem ser ocupados uma terceira regra, que é quando só exige 80% do partido, ou seja, se mesmo assim não ocupou todas as cadeiras, e estiver faltando uma, aí sim, a depender da média do partido, e se tiver tido 80%, esse candidato independente da votação entra. Mas é um fator que vai limitar muito esse fenômeno, né, do puxador de votos. Mas os partidos estão, inclusive, nas nominatas, nas candidaturas, por isso se observou mais candidaturas de nomes experientes, nomes já testados nos estados, enfim, e pessoas realmente que tenham ali um serviço prestado. Então, isso se observa muito, lógico, você tem várias áreas, isso, né, seja da comunicação, do esporte, enfim, novos nomes pela relevância e pela, digamos, pela visibilidade, esses nomes foram colocados na lista. Mas o efeito vai, digamos, minimizar muito as regras eleitorais à entrada de parlamentares sem um desempenho, né, que não tem um desempenho dentro, pelo menos, de 20%, que é exigido para ocupar a grande maioria das cadeiras. E nesse aspecto, né, Uriberg, a gente sempre ressalta aqui, né, com a título de informação, que as pessoas, quando votam no deputado federal, elas votam no partido, votam na federação partidária, se ela existir. Mas, com essa mudança, o voto na legenda, né, muita gente conhece gente que vota em legenda há muito tempo, né, acaba não escolhendo o nome, mas ele fica um pouco prejudicado também. É melhor que a pessoa escolha, por exemplo, um candidato para poder alcançar essa votação mínima, porque senão tem aquele risco também, né, Uriberg, de o partido chegar e conseguir voto suficiente para 10 cadeiras, mas não tem ali um parlamentar, de repente, que tenha atingido esse quociente mínimo, né, os 10%. Então, é necessário que as pessoas que estão acostumadas, de repente, a votar na legenda, escolham mesmo algum nome da própria legenda, que elas têm simpatia, né, Uriberg? Perfeito. Isso é extremamente importante, pelo fato de ter esse desempenho mínimo agora, né, ou seja, ter os 10% ou 20%, caso o partido consiga essas vagas, seja 10% ou até mais, dependendo do Estado, enfim, seja uma vaga, se não tiver nenhum candidato a preencher com essa votação mínima, passa a rodada para outro partido que, né, tem esse desempenho, né, ou que atende a essas exigências, né, é fundamental o eleitor observar isso, né, e o fim das coligações é um ganho para o eleitor, nesse ponto de vista, porque ele começa, de fato, a não só se vincular ou ter mais informação sobre o partido, qual o programa, qual, enfim, quais são seus candidatos, porque ele tem uma chance maior de realmente se identificar com as propostas do candidato e eleger esse candidato. Com as coligações isso já era muito mais difícil, né, as coligações elas já dificultavam o eleitor a ter mais transparência em relação, consciência em relação ao seu voto. Então, as coligações dão uma luz, né, dão mais transparência em relação ao eleitor identificar, de fato, aqueles candidatos em função das propostas e os partidos também. Então, de fato, é observar agora esse detalhe da legislação que tem que não só o voto à legenda, mas o registro ao voto do candidato em específico que é extremamente importante para garantir a eleição dele, né, e não só na legenda. Neuriberg, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o analista político do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Neuriberg Dias. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.